Hoje, a empresa Delta Tankers, dona do navio suspeito de derramar o óleo que se espalhou pelas praias do Brasil, negou o envolvimento no desastre. A empresa disse por nota que fez uma pesquisa completa nas câmaras e sensores do navio e não encontrou evidências de que houve transferência de óleo para outra embarcação. A empresa disse também que não constatou falta de parte do petróleo quando descarregou a carga na Malásia. Segundo a empresa, todo o material será entregue às autoridades brasileiras, mas até agora ela não foi procurada por ninguém. A Marinha reafirma que o navio de bandeira grega Bubulina é o principal suspeito pelo desastre ecológico.